Olá amigos, esse vídeo aqui é para mostrar rapidamente o murici. Muita gente me pergunta qual o tempo de colheita, quando que a gente consegue frutos maduros, sementes e tudo mais. Então olha, esse tipo de murici aqui é o bisonima basiloba, murici do campo. O murici não cresce muito a árvore, mas é um murici de sabor bem cítrico, é bom para suco, já tomei suco dele, mas comendo ele, se ele não tiver chegado bem no ponto, ele tem um sabor azedinho, mas deixa um amargo na boca. Não é muito gostoso para saborear se ele não tiver no ponto. Então esse mês é o mês de junho, mês de junho e de julho são os dois meses de colheita dos frutos e é um fruto muito bonito, uma flor também muito bonita e apresentando aqui para vocês né, esse período final, porque da agora em diante só o ano que vem. Porque muita gente às vezes me pede murici e pensa que é um tipo que conheceu lá em outra região do Brasil, mas nós temos vários, mas muitos, muitos tipos mesmo diferentes de murici. Esse aqui é o murici do campo, rasteiro, bem comum aqui no Distrito Federal. Sucesso vital! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL